Conversa com o meu povo, nesta véspera de Pentecostes, nós temos a grande alegria de colocar-nos em vigília de oração, pedindo os dons do Espírito Santo. A nossa conversa de hoje quer ser conversa do Bispo, junto com o seu povo, dirigida ao Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, que vês a igreja reunida em oração, vem a nós e confirma os laços que nos unem em torno de Jesus Cristo e do seu nome. Vem rezar em nós e vem rezar conosco para aclamarmos Abá Pai e proclamarmos Jesus Cristo é o Senhor. Vem Espírito Santo, água cristalina, dá-nos sede de Deus. Faz-nos ir ao encontro de Cristo, para que de nosso interior brotem rios de água viva. A graça do batismo que nos fez templos onde habitas, renove nossos sentimentos e nossa vontade. Vem infundir em nós os teus dons, que nos façam viver de modo divino a vida humana. Dá-nos sabedoria para saborear o tempero de Deus nos acontecimentos. Ensina-nos a paixão pela verdade, com o dom do entendimento. Faz-nos conhecer pelo dom da ciência, as coisas humanas, do modo que agrada a Deus. O teu conselho nos deu o juízo necessário para agir com retidão. E a fortaleza nos levante quando desanimados e refreie nossos exageros. Coração bom, sentimentos justos para com o Pai do céu, para com nossas famílias, a sociedade e a pátria, nos venham do dom da piedade. E para que Deus seja sempre levado em conta, dá-nos o santo temor. Espírito Santo de Deus, tua força que recebemos na crisma, nos faça ardorosos como os apóstolos. Deus, desperta em nós o Espírito missionário, dá-nos o ardor dos mártires e dos santos. Mostra-nos os confins da terra, mesmo que estejam bem perto de nós, para termos a ousadia de anunciar o Evangelho. Vem queimar e purificar o Espírito Santo de Deus. Teu fogo santo elimina em nós tudo que é supérfluo, as marcas da vaidade e do orgulho, os ressentimentos e os ciúmes, a desconfiança e a inveja. Vem purificar como ouro no cadinho nossos corações. Dá-nos o dom da contrição, para buscarmos o perdão de Deus. Converte nossos corações e voltaremos para Deus. Faz-nos acreditar no perdão de Deus e espalhar a reconciliação entre as pessoas. Conduz-nos sim, a situações mais desafiadoras. Dá-nos de presente os maiores conflitos, para que em nome de Deus, sejamos portadores da paz. Vem Espírito Santo, ensina-nos a falar a língua do amor e a entender a língua dos outros. Faz-nos inverter a torre de Babel. Aproxima as gerações, ensina-nos a ouvir e saber falar na hora certa e do jeito certo. Faz-se cair as barreiras dos preconceitos e dos julgamentos entre as pessoas. Liberta-nos do medo que temos dos outros. Saibamos dizer a todos que não os tememos, porque os amamos. Abram-se as portas para o Cristo ressuscitado. Todos contemplem suas chagas gloriosas e se deixem iluminar pelo portador da paz, que vem do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, nosso mundo e nosso tempo precisam dos carismas que vêm de Ti. Espalha sobre a terra a abundância dos Teus dons. A diversidade dos dons se revele na igreja. Pela graça que nos foi dada, sabemos que temos dons diferentes. Manifeste-se, Espírito Santo de Deus, o dom da profecia, que seja exercida em proporção com a fé recebida. Quem recebeu o dom do serviço, saiba exercê-lo com dedicação. Se for o dom de ensinar, dediquemos-nos ao ensino. Quem tem o dom de exortar, que saiba praticá-lo com sabedoria. Quem distribui donativos, faça-o com simplicidade. Faça-o com doação de vida. Quem preside, presida com solicitude. Quem se dedica a obras de misericórdia, faça-o com alegria. Dá-nos, Espírito Santo de Deus, crucificar a carne com suas paixões e seus desejos. Para que se manifestem em nossas vidas os frutos de Tua presença. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a lealdade, a mansidão, o autodomínio. Vem, Espírito Santo de Deus, suscita um novo Pentecostes em Tua igreja. Santifica os pastores da igreja. Dá-lhes ardor e coragem para anunciar a boa nova. Venha ao encontro daqueles que perderam a coragem diante dos desafios do tempo presente. Ilumina-os para que preguem o Evangelho com desassombro. Dá-lhes vida coerente e faz-os superar as crises e vencer os obstáculos da missão. Concede, ó Espírito Santo, a graça da plena unidade à Tua igreja. Faz-nos percorrer as sendas da reconciliação entre os cristãos, os povos e as nações. Dá-nos a graça de buscar mais aquilo que nos une do que o que nos separa. Conduze-nos na verdade para caminharmos na direção daquele que é o pastor das ovelhas. Jesus Cristo, Senhor nosso. Caríssimo irmão, caríssimo irmão, com esta oração, desejamos que as várias dimensões da presença do Espírito Santo de amor na igreja sejam acolhidas por todos nós. Você pode continuar esta oração. Prolongue-a com disposição. Hoje, o convite é que, a partir das 19 horas, em todas as paróquias da nossa arquidiocese, se realize a Vigília de Pentecostes. Eu iniciarei com a transmissão pelos nossos meios de comunicação da Fundação Nazaré de Comunicação, esta Vigília. celebrarei a Vigília, a nossa Catedral Metropolitana. De lá, chegará a todos a mensagem da Arquidiocese de Belém. O convite é que abramos os nossos corações e recebamos de novo aquele que é sempre entregue, é sempre o dom, o Espírito Santo de Deus. permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta para continuar a conversa com o meu povo, nesse dia de Vigília de Pentecostes. Conversa com o meu povo. Estamos vivendo, nesses dias, a grande alegria da preparação à festa de Pentecostes. Hoje se encerrou a Semana de Orações pela Unidade dos Cristãos. Desde o domingo passado, festa da Ascensão do Senhor, em várias igrejas e comunidades eclesiais, realizaram-se encontros de oração. E a nossa Arquidiocese participou de tais encontros. Esteve unida também a outros irmãos de igrejas cristãs para pedir a graça da unidade. A fundamental graça, porque não se trata simplesmente de um propósito humano, mas daquilo que Nosso Senhor pediu na oração sacerdotal. Pai, que todos sejam um, como Tu e eu somos um, a fim de que o mundo creia. Celebramos hoje e amanhã a Sorenidade de Pentecostes. A partir das 19 horas, temos a mensagem que farei diretamente da Catedral Metropolitana de Belém, vigida a todos os cristãos, nesta Vigília de Pentecostes. Em seguida, cada paróquia fará a sua missa da Vigília de Pentecostes. E eu celebrarei esta Vigília, nesta noite, na nossa Catedral Metropolitana. Amanhã, a partir das 8 horas, a Caritas Arquidiocesana de Belém, fará uma feira chamada Feira da Caridade. Acontecerá na Praça da República, perto do Teatro da Paz. Os que têm lá a sua feira de artesanato, etc., não vamos incomodá-los, porque vamos fazer uma outra parte da praça. E queremos que seja uma espécie de ensaio, de uma grande feira da solidariedade, que nós queremos realizar anualmente em nossa arquidiocese, envolvendo todas as obras sociais existentes em nosso território arquidiocesano de Belém. A partir das 8 horas, com o cerramento, às 13 horas, com a Santa Missa, que celebrarei ali mesmo, nesta Feira da Caridade, que se realizará na Praça da República. Amanhã, às 9 horas, celebrarei a Santa Missa na Catedral e todos os diáconos permanentes de nossa arquidiocese, nesta ocasião, renovarão os seus compromissos de consagração a Deus e de serviço à Igreja. Às 19 horas, celebrarei a Santa Missa de Pentecostes, na paróquia de Santa Teresinha de Águas Lindas. Assim, em vários pontos e com circunstâncias diversas, eu celebro com todos a solenidade de Pentecostes. Mas vamos agora a algumas perguntas. Eu me reporto a pergunta feita por Iranilda Silva. Diz assim, Gostaria de saber se quem não é crismado, não fez a primeira comunhão, pode se casar. E se casar no casamento comunitário? Pode fazer isso? Obrigada, diz ela, e fiquem com Deus. Muito obrigado, Iranilda. Em várias ocasiões, eu já expliquei a história do casamento, como deve ser feito. Normalmente, as pessoas devem ter recebido os três sacramentos da iniciação cristã. Significa o batismo, a primeira comunhão e a crisma. Existe uma concessão da Santa Sé para o Brasil, por causa de circunstâncias especiais, de que as pessoas podem receber o sacramento do matrimônio antes de serem crismadas. E depois da crisma, se uma pessoa chega ao matrimônio e não foi crismada, não é necessário fazer a celebração da crisma às pressas. Faça o casamento e depois a pessoa se inscreverá para uma preparação adequada e receberá o sacramento da crisma. O assunto casamento comunitário são duas histórias diferentes. Muitas vezes se promove através de prefeituras ou de organismos de governo esses casamentos comunitários, põe lá num campo de futebol, num estádio, não sei quantas pessoas, para regularizarem a sua situação, quanto à legislação civil. Este casamento comunitário feito pelas autoridades civis não é sacramento do matrimônio. Não se enganem as pessoas porque às vezes inclusive aparecem, graças a Deus, não serão sacerdotes católicos ou diáconos católicos, mas como hoje aparece tanta gente dando-se nome de ministros religiosos, pode acontecer que alguém vá lá e faça uma oração ou pretenda dar uma bênção. Se alguém acreditou que estava se casando na igreja em tais celebrações, tenha a certeza de que aquilo não foi sacramento do matrimônio. Outra coisa é quando uma paróquia prepara e muitas paróquias fazem isso com muito carinho. Hoje tem paróquias aqui que fazem cada ano uma celebração comunitária do matrimônio, preparam com calma, fazem o processo direitinho, os noivos depois fazem um encontro de preparação para o casamento. É claro, devem se confessar antes do casamento e recebem então o sacramento do matrimônio. Dou um exemplo. Anualmente a paróquia de Nossa Senhora de Nazaré da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré promove uma celebração assim, com meses de preparação. Ano passado mesmo eu fui cumprimentar um dia o grupo de casais que se preparava para este casamento. Pois bem, quando uma pessoa vai se casar nesse casamento comunitário feito em qualquer paróquia, os papéis do casamento, a documentação deve ser apresentada na paróquia de residência, como nesses casos são pessoas que já vivem juntas, então, na paróquia de residência do casal. paróquia e o padre da paróquia sabe que deve dar, então, uma transferência, uma autorização para a pessoa se casar em outra paróquia. Significa que a pessoa vai se casar em outro território paroquial, ela é livre para fazer isso, mas, faz-se necessário que ela receba uma autorização do paroco da sua paróquia de origem. Para que todos saibam bem isso aqui. outra coisa que precisa ser esclarecida, com certa frequência, acontecem celebrações de casamento, em salões de recepção, em clubes e pode até acontecer, como eu disse que já ocorreu isso em nossa cidade, de pessoas enganando os noivos fazendo uma celebração do casamento que é nula em clubes, em outros lugares. É bom que vocês todos saibam a Arquidiocese de Belém não dá autorização para qualquer celebração de casamento em clubes, salões de recepção, chacras, sítios e daí por diante. sacramento do matrimônio, segundo a legislação da igreja católica, há de ser celebrado sempre no templo. Existem exceções, só se for o caso de uma pessoa que está doente na cama, aí sim a gente pode dar uma autorização, mas nós temos as paróquias, temos as igrejas oratórios públicos, por exemplo, uma pessoa vai se casar na igreja do Pão de Santo Antônio, faz parte da paróquia Santa Maria Gorete, por isso que os papéis do casamento são encaminhados à paróquia Santa Maria Gorete, cujo paroco deve autorizar o sacerdote que venha de outro lugar para fazer a celebração daquele casamento. Então é bom que todos saibam como funcionam as coisas na igreja católica apostólica romana. Se a pessoa infelizmente for atrás de celebração de outros grupos, mesmo quando misturando com outras coisas venham a se chamar católicos, tenham a clareza de que estão sendo enganados e posso dizer-lhes o arcibispo, nem o bispo auxiliar, nem os vigários gerais, nem os vigários episcopais deram qualquer licença para a celebração de matrimônios em qualquer clube, salão de recepção, sítio, chácara, etc., aqui na nossa arquidiocese de Belém. Faço esse esclarecimento por causa de fatos recentes que causaram preocupação em pessoas, inclusive em famílias que descobriram que o casamento tinha sido nulo e que foram redondamente enganados. Uma pergunta que me foi enviada e que é muito importante responder. É verdade que a igreja proíbe quem é divorciado a receber a comunhão? A igreja diz e é muito claro as pessoas que receberam o sacramento do matrimônio e se separaram pelo divórcio civil, elas ficam impedidas de receber a sagrada comunhão se se casarem de novo numa segunda união que não tenha o sacramento. Última pergunta de hoje, por que os sacerdotes da igreja católica apostólica romana não podem se casar? O celibato do clero tem fundamento no próprio exemplo de Cristo que não se casou? quem fez a pergunta é Marta Souza da paróquia de Santa Rita de Cássia em Ananindeua Marta o celibato é um dom a igreja diz assim que precisa uma pessoa que vai ser sacerdote na igreja latina então no ocidente porque para as igrejas orientais católicas os sacerdotes podem ser ordenados depois de casados e não o padre casar mas homens casados que são ordenados padres a igreja ordena para o sacerdócio pessoas que tenham duas vocações a do sacerdócio e a do matrimônio desculpem e a do celibato duas vocações vocação sacerdotal e vocação celibato eu não posso dizer assim você jovem quer ser padre agora você obrigado a ser celibatário este raciocínio não seria justo e não corresponde a vontade de Deus no discernimento vocacional eu devo verificar ou aqueles que trabalham na pastoral vocacional devem verificar se aquela pessoa tem realmente a vocação do celibato que não significa não gostar do matrimônio não ter atração para o matrimônio se a pessoa não tiver atração para o matrimônio está doente psicológico ou fisicamente porque o dom de Deus para cada homem é que ele seja voltado no seu afeto na sua atração sexual para a mulher e portanto é esta pessoa que pode ser chamada ao celibato alguém que tem a sua afetividade a sua sexualidade normais e esta pessoa então precisa ver se existe uma graça porque só Deus pode dar essa graça sem vocação celibato se torna uma tortura portanto a igreja ordena pessoas que tenham duas vocações para o ministério sacerdotal no ministério diácono a pessoa pode ter a vocação do diaconato e sendo já casado essa é a prática da igreja e que é muito recomendável muito bonita e produz muitos frutos de santidade tanto para as pessoas que abraçam esse estado quanto para as pessoas que estão tocadas através do ministério que realizam deixo o meu abraço com muito carinho a todos vocês e o desejo que possamos viver uma belíssima festa do Espírito Santo abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso pai filho e Espírito Santo amém